Agora eu vou lançar a real, e quem discordar de mim é clubista, saudade da favela na Ranked. Favela eu gostava. Nossa, favela muito bom, melhor mapa, Lobisoft. Mano, abria o mapa inteiro. Nossa, era maravilhoso. Não, melhor mapa disparado, Lobisoft nunca mais vai fazer algo tão bom. Nossa, era muito bom, Sarda. E aí, queridos, mais um Rainbow com os meninos aí. Mano, era muito bom. O mapa abria inteiro, e às vezes a defesa tinha que ser mais inteligente que o ataque, como? Abrindo o mapa antes do ataque. Se chegava o bomba e tava exposto, assim. Imagina a Kali na favela. Então, agora a favela tem na casual. E mano, já é muito da hora jogar a Kali, a Zofia. Mano, é muito da hora, é o mapa mais legal desse jogo. Nossa, a Kali na favela tá louco. Ela dá um tiro variante, todo mundo. É, é muito da hora. Nossa, aquele mapa é muito bom, velho. Sério. Baixo. O drone localizou uma bomba. Tão falando localização de bomba ou tão cantando uma chama? Nossa, agora tem um underground no mapa, velho. É. Tem, tem todos os subterrenos, agora liga. Tem quatro andares agora no canal. O que que tem no mapa, ô, Drizzy? Underground. Underground. Peraí, meu drone tá se aproximando, ó. Rom, pom, pom. Olha lá, velho. Tem underground mesmo. Nossa, agora que eu entendi. Eu vi essa vindo de longe, velho. É, filme. O cara tá fechando a porta ali agora. Meu Deus, meu Deus, tem marote. Daqui, ó. Tá marotando aqui, ó. Eu pinguei. Abriu a porta ali. Como se fosse o pinguelo. Eita. Bota a cara. Eita. Eita, tóxico. É, só vai, guys. Ai, me pegou. Nem era pra mim essa bala. Mas que desgraçento, velho. Eu ganhei. Alguém assiste. Beleza. É, porque tu acertou ele, eu acho. Eu nem atirei. Foi estranho. Fresh. Tinha um andar de cima, o Drizzy pegou. Gente, é onde é? O bombe é onde era o bombe? Lá embaixo, lá embaixo. É, é, é. Isso agora é um subsolo gigante. Você descer aí, você... Aí, ó. Cuidado. É, atrás aí de você, Drizzy, ainda tem aquele banheiro que circula tudo. Lembra? Eu ganhei aqui, velho. Ah, eu ganhei. Marreu. Puta, mentira total. Ele tá com um de vida. O Kayd tá com um de vida. Tá morto, tá morto. É, o Kayd tá morto. Só tem um, nego. Mano, aí, ó. O Nico jogando de silenciador. Os caras me criticam pra caramba quando eu coloco silenciador. O Nico é o dono do Rainbow Six e tá jogando de silenciador. É que agora tem minimapa no jogo. Desativado. Não, mano. É bom pra controlar o recoil. Ih, o Nico foi, hein. Não tem nem um drone pra ver o... Ai, cara que eu ia clicar, mano. O cara me deu uma bala. Nem clicou, né? E o moleque tá chitado. Já pode banir já. Já bane. Parece que é assim que funciona os jogos eletrônicos na Ribamar. Desativado, desabilitado. A missão falhou. Mas, Cassandra, você tem que clicar antes do cara. Exatamente, o Patife pegou. Putz, eu vi o cara, mano. A hora que eu... Não deu. É por isso que você tem que saber a importância do pre-fire nos games. Exatamente. E agora, pessoal, muito bem-vindo aqui à Universidade Internacional do Instituto de Internacionalização de Michigan. Vamos receber agora... Caralho! Vamos receber agora o palestrante João Patife, que vai falar sobre a importância do pre-fire nos games. Tereza bem-vindo, Patife. Vai, Patife, seu TED Talk, vai. O TED Talk. O que te surpreende? Eu já era melhor nisso. O que te faz feliz? Acertar um tiro? Violência nos games? Armas? Mas, violência nos games te faz feliz. É uma coisa que a gente faz feliz. É violência nos games. Porra, mas violência nos games te faz muito feliz. Violência nos games faz muito feliz. Faz paz na vida, né, irmão? É? É não? Eu lembro daquele de antigamente. Ah, mas o legal de jogar GTA, sei que você tá irritado no trânsito, né? Aí, no joguinho, você desconta a sua raiva. Caralho, velho. Eu tenho medo dessas pessoas. Eu também tenho. Eu tenho muito medo dessas pessoas que, tipo, descontam a raiva no videogame. O cara veio até o outro prédio procurando meu drone. Ele vai pegar o meu ainda, se liga. O cara atravessou o mapa atrás do meu drone ali. Ó, vai ter em cima nessa torre. Só espera. Onde que é o bomb? É lá em cima? É lá em cima. A gente chamava aquele servidor. Aê, eu acho que vai ter. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. É, tem um cara nesse prédio mais perto aqui. Nossa, esse mapa eu ainda não entendo cada prédio. É muito prédio, é... Pô, mas esse é um dos que menos mudou. O mapa é bom pra corretor, velho. A gente não... Não, um que eu não entendo, eu nunca vou entender. É a base de Harry Ford nova. Aquele lá, desencana. Não faz o menor. Eu gostei da universidade, eu gostei. Crê, hein, Deus Pai? Nossa. Nossa, eu votei esse mapa num grau. Eu gostava. Ai, tem marote aqui. A universidade caia, eu tava de 4 e ia dormir, velho. Porra, eu não gosto, não. Eu gostei. Oi, Drizzy. Eu sou... Ah, não. Ih, tem moço. Caralho, velho. Tô mais perdido que ninguém. Cuidado, Patife. A outra janela tá aberta lá, hein. Tá. Tinha um cara aqui, ó. Mas ele saiu. Por isso que eu vi ele. Por isso que eu ouvi. Tocando. Ah, o nego já tá dentro, velho. Meu Deus do céu. Tô pagando. Vou com vocês aí. Ah, varado não. Tá aberto aí na esquerdinha. Boa ideia. Aí, ó. Boa ideia. Tô tentando pensar nisso. Drizzy, tinha um nessa sala na sua frente aí que me pegou a varada, fila da puta. Tô colocando o cara. Ah, você batou ela? Não. Acertei umas barinhas, mas não pegou não. Dá pra vocês dronarem qualquer coisa. Deu um minuto ainda. Tem uma câmera ali, mano. Ribaná, reto pra esquerda. Lá no fundo tem um que tem um. E pra direita aí tem a Frost. Tem um cara na escada. Ah, a Frost tá... Nossa. A Frost ainda tá pra esse mesmo lado. Boa, pela recu... Ah, a Frost foi lá pra escada de trás. Ah, o Frost tá com a gente de vida. O Doc acho que vai curar ela agora, hein. Ai, câmera. Ela pode vir no corredor aí do jeito. Ela entrou. Aham. O Doc até foi curar ela, mas acho que ela não tinha plano de saúde, mano. Você não curou, meu. Nossa, eu tô fedendo hoje, meu rapaziada. Eu tô acertando o umbigo, velho. Umbigo? Tô acertando o umbiguinho. Nossa, eu não sei nem por onde começar agora. Que bom que eles vão pegar, eu não faço ideia. Ah, eu já sei sim. Aquele do... Aquela salinha... É, onde era a biblioteca, né. Eu acho que esse é mapa também. Embaixo desse agora. Que caídos pra gente ganhar, sir? Puxa o fio, puxa o fio aí. É o Nick, é o Nick. O Nick tá aí, Nick. Puxa o fio, Nick. Precisamos encontrar a bomba. Se os caras fizer 30 a 0, desconecta todo mundo. Fecha o servidor BR. O drone localizou uma bomba. Né, psss. Lá vai que eu atravessou o mapa atrás do mundo do mapa. Fechou. Filiado. Cara, eu vou falar uma coisa que não é por nada não, mas... Podia ter skin de drone, né. Não, nem dá ideia. Nem dá ideia. Nem dá ideia. Já tiraram a Elite da Valk lá, mano? Que eu tava dando bosta. 10 segundos. Meu amigo, mas o cara não acertou um tiro no drone. Tá de parabéns. Nossa, tem um smoke de choque. Caralho, agora que eu vi que tem um sub... Caralho, eu não colhei pro cenário desse mapa? Porra, é bonitão, velho. Tem um cara marotando aqui, ó. Tomou umas balinhas, Sark. Acho que ele vai correr pra outra porta. Não, é na porta embaixo aqui. A minha é desse. Acho que ele vai tentar dar uma facadinha na porta? Fuzelar. 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 Eu vouάνar com ti agora. Fuzelar. Cuidado de escada aí, só. Passei a escada. Fuzelar. Tô falando, esse mulligan aí não tá dando não, velho. Vai jogar med. Vai jogar med primeiro. Tá quase no ponto. Poxa, ainda mais o meu plano deu direitinho, mané. Eu lurei o cara pra você. Nossa senhora. Perdão, my bad. Eu ouvi um barulhinho, cara. Tem patrões pra esquerda aqui, patrões. Tem um smoke no mapa ali. Tem mesmo... Ah, quem morreu tava no cover. Cabeu atrás. Nossa, e o patrões ainda me deixou cego. Peguei, peguei. Não, mas fica aí. Nossa, ele recuou muito deles. Ele foi lá pra passarela. Isso, Sarda. Sempre funciona. Vai lá. Não, Sarda. Mas você entregou o plano e você já ia contar uma história engraçada. Não, mas esse é o meu... Entendeu? Esse tá ativando na minha atenção, porra. Para. Eu gosto de saber as histórias, cara. E aí, Nico. Como que tá aí? Como que tá a temperatura? Olha o cara aqui deitado, mano. Doidão, mano. Cozinha. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Deu certo o plano. Você viu, né, Sarda? Você viu. É um operador novo. Aí é um operador novo. Você aperta o botão do mouse e ele começa a mandar mensagem no chat com outra cor. O cara olhar pro chat. Nossa, velho. Operador com decóita. Ia ser do caralho. Essa ideia é boa. Eu ia te falar que até o Patife falava que você tava fazendo pra beitar os caras. Aí eu tava lendo o chat, menino. Mole concentrado, né? Mole concentrado. Cara, tinha que ter um operador. Nossa, velho. Acabei de criar a melhor ideia do mundo. Tá mandando coisa no chat, tá ligado? Nossa, vai fazer mais dinheiro que todos os operadores da história. Eu vou ficar... Nossa senhora. Você pegar 5% você vai ficar milionário. Imagina um operador que ele tem o pacote de áudio dos principais influenciadores que jogam Rainbow Six no país que o cara tá jogando. Caralho, essa... E aí você aperta. É tipo a voz do Patife. Oi, galera. No chat. Só que no chat do outro time. No chat do outro time. Isso. E aí o cara para pra digitar no chat. Caralho, é o Patife? A gente vai... A gente vai gravar a voz de vários caras, entendeu? Cada país vai ter vários caras que o cara estiver jogando. O cara tá jogando inglês. Bota o Meligen gritando. Isso, isso. Aí o maluco vai meitar e falar... Ué, se tiver esse crédito fechado, os caras... Ué, será que eu deixei a beta aqui, a live? Isso. Porra, essa ideia é boa, mano. Vai parte do lucro pra galera que gravar a voz também. A gente já tem várias do Meligen aí. Nem precisa pagar. É, nem precisa pagar. Só as que você tem mesmo. É. É. Esse mapa é nosso. Aí. O cara não tem nem nada. Só isso que tá porra. Olha aí, tá caralho, tá caralho, tá caralho. Caramba, empapada posicionado. Eu tô com reforço, mas não sei onde fechar, gente. Tem aqui, vem cá. Ping, ping, ping. Que pamar do céu. Quase que eu tinha. Não, relaxa. Se alguém tiver mais aqui, toca cá. Rodrigo, joga o... Acabou, Fonta. Mas aqui tá bom, né? Não tem mais aqui. Não tem mais aqui. Não tem mais aqui. Parede reforçada. Subindo nossas defesas. Magnete operando. Cuidado com essa janela aqui, viu? Não tem uma bomba. Você sabe o que fazer. Isso aqui, ó. Essa aqui? Essa aqui. Não fica com ela. Já pensou? Vem, pega os dois ainda. Ele tava procurando... O... O... O que que ele jogou? O Niko? Jogou embaixo? Ah, aqui. Nossa, tá disfarçadaço. Quem que o Niko jogou aí? Deixa eu ver o que ele jogou. O... McLancherick. Não, mas é porque hoje o cara jogou um gadget no Drizzy. A gente não sabe até agora o quê? Parecia um orfo. Parecia... Parecia um... Um câncer, velho. Bagulhão. É verdade, mas é um tumorzinho, né? Isso vai nos proteger. Isso vai nos proteger. Aqui, pare. Tão entrando costas. Tão entrando costas. Tem três. Um, dois na janela e uma escada. Meu Deus do céu. Sofia, que é a escada. Socorro, sarda. Sofia entrando, costas. Que louco, velho. Quase peguei. A outra janela tem também, viu, Patif? Não sei se tinha pego. A janela da... Não peguei. A janela da direita aí tinha um maluco. Pô, quem pegou. Magnete lançado. Eu sei. Tinha o cara embaixo. Patif não tem medo de nada, cara. Olha lá, ó. Patif destemido. Vai dar cara aí nessa janela, Patif. Foi com essa janela. O Thermart tá aqui. O Thermart tá no buraco lá. Vai entrar no bombe, mano. Tá dando a minha bunda, velho. Tá abrindo aí, Patif. Vai vindo nas tuas costas aí, Patif. Vitor Might. Já tá dando bom. Tá vindo na costinha, Patif. Na janela da costinha. Se você for... Se aquela janela que tá na tua direita tiver aberta, você tem que pegar ele... Ai, todo prédio! Vitor Might tá aí dentro, já dá. Cuidado. Vitor Might já entrou? Já, já tá dando bom. Ai, tomei. Tá na mesmo. Eu não consegui ver onde olhar. Tava totalmente cercada. Me escuta disso, cara. Eu tava escutando, mas é que eu tava em choque. Eu não tava escutando. Sabe quando você... Mano, todos os lados são um perigo iminente. Ai, velho. Isso, sai da ameaça, sai. Manda o IP deles. Manda o IP deles pra eles. Fala que você sabe onde eles moram. Você vai jogar ali de novo, Nico? A parada? Vamos nesse bomba de novo? Vamos, vamos, vamos. Eu vou ficar ali embaixo. Vou pegar esse bomba aqui. Alguém quer Legion? Não. Aprende aí, meu filho. Esse skin do Legion eu nunca tinha reparado. Ele tem um palitinho na boca, né? Tem. E outro no bolso. Na casa desse caia. Parece o Bullet. Ô, cês tão zoando ou ele tem outro no bolso mesmo? Tem. E quando esse caia, ele pega o outro? Cara, eu fiquei o tempo inteiro olhando pra foto dele. Cês tiverem me zoando, cês me fizeram de trouxa pra caralho. Não. Fica apresentando essa alma. A hora do que tá na tua boca vai cair. Ah, beleza. Caralho, ele é o chapéu do Nico. É o chapéu do Nico. É o chapéu do Nico. Essa? Eu vou te falar que... Esse operador fica pescando os drones. Colocando ali. Uma bomba. Preparado pro ataque. Peste nele. Um drone eu peguei. O outro eu simplesmente perdi meu negócio mesmo. Então, segue o Byron. Tem reforçado? Tenho. 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 Preparado pra combater. Parede reforçada. Acabrada propensar. Eu沒有 aιοama. Preparado bem. Tproeta ultracirada. O caralho Murna. T throughcловum. Tストura ultracirada E aí. Espera eu te proteja bem. diversityform청청청청. Oh my god. Repondo munição Tá vindo pela escada que eu tô aqui um Não Não, acabou ali Nossa, velho Tomei Daqui, daqui, dessa parede Cuidado Eu tô com doze de vida Ai, me pegaram nas costas aqui, velho Nossa, ele não sai dali, velho Aí mesmo, Nico, tá vindo dois ali, antes, tá cuidando Daí, tá vindo o Ash e mais um Ô, 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 Sarda, fica no meu drone Fica no meu drone, meu drone pega o bombe aí Uau Ah, como eu crio um dock, velho Peguei aqui Tá lá ainda Em dois, vem aí, Nico Tentei, não dava pra não tentar Estourei o vidro, dois vidros, cidadão da puta E não matei Ai, que ódio Marca ele Ih Boa, Nico Mais dois Passarela? É, naquele corredor que o Nico tá marcando tinha mais um, não tinha? Tem Boa Nossa, tem ele no corredor mesmo, chegando no bom Metade da vida, metade da vida Uh, boa Uh Raiden aqui, ó Raiden Raiden não, mano É o marisqueiro Marisqueiro Caralho Você é o verdadeiro bobo da corte nessa partida Só tô aqui pra falar bosta Sarda, toda função é importante É, lógico Você é o cara que é ninho, você é a nossa tirida Caralho Aí, aí judiou Vai no Kaique, Kaique é melhor Kaique é melhor? Eu pensei que era de meme o Kaique Pois é, então como que vamos, galerinha? Parece que agora tá tudo ok Pega um é, né, não é Não, acho que dá pra comprar o Alpine Pega, é, pode pegar Ó, mas eu vou falar pra você Os cara tão jogando certinho Porque aquela entrada lá é a escada A janela de trás e a janela do meio As duas vezes que eles me pegaram Eles fizeram certinho, velho Invadiram cada um Num lugar certo Me cruzaram Quando eu vi Foi bom, foi ótimo Ah, foi ótimo Os inimigos acharam Prepararam pro ataque Isso Vai Vamos? Vamos devolver Segura aí Eu faço aí Tudo fechadinho Resultado Os inimigos Ocaricais Paredes pronta Peguei um Boa Ganhei Nossa, já caí A Zofia entrou Já me matou Já Puta que pariu Já tá dentro? Uhul No banheiro É, mas a minha dica Dentro do banheiro? Uhum Só as coisas Matei a Zofia Peguei a Twitch Tem um capintão ali fora, hein? Nem fudendo O que que foi isso? Hum, é um Bucky É um Bucky Eu caí pra uma granada? Eu acho que eu caí pra uma granada Eu não sei Eu caí, eu caí pra uma granada O Bucky foi tirar um troninho do ar Que me matou, velho Nem fudendo Nossa Nossa, velho O maluco estompou o nosso time, velho É o Capitão e o Bucky Naquela porta ali Ah Tudo bem que o Nico tá de Era pra ter que ir por cima Não, tinha que ter visto isso aqui O Cam, velho Ele foi atirar no Echo E deu uma guia Nico, deixa que a gente fique nessa câmera aí Pra tu já sair no pre-fight Apareceu Passou a porta Tá lá ainda Jogou o dardo Tá lá ainda, mirada Os dois Um abriu pra esquerda Entrou, entrou O Capitão entrou O outro na lateral O outro no bom O outro no bom Brilha, Nico Brilha, Nico Fui spot Fui spot Tá ali ainda Abriu pra tua esquerda Combo, Nico Caraca, moleque A gente entregou Mas o Nico recuperou Foi O que foi isso, Natalha? O que foi isso? Impressionante Olha Cara, cravadíssimo Deu um pouquinho mais a cara Do que deveria, né? Deu um pouco É, vamos em cima de novo Esse bomba é gostoso Esse bomba é nosso Esse mapa é nosso O que mais tu tem aí? Tem várias, cara Preciso demais Eu preciso do overtime Eu não tenho do overtime, cara É só pegar a transmissão lá Só no pack do pé dele que tem Muitos, hein? Mantenha a área As bombas protegidas Ah, eu achei que a gente tava indo no outro bombe Lá do banheiro de novo Não Pegou em cima pra depois pegar embaixo Deu em cima, deu embaixo Vem na raladinha Vem na raladinha Os caras entregando a idade assim De graça De graça demais Certeza, porque eu sou ruim Eles já me viram aqui Eles vão me perseguir Falando pro Seiko Eu sei o quanto eu sou Tem dois drones pra vir aí Vai vir a Ashe, vai vir a Zofia Foi na escada aqui, ó, Aldriz É aquele que surpreende É que isso aqui é o que chama atenção, velho É a trap que brilha Não funciona na escada Colocando tapete de boazinhas Cuidado, Pati Cuidado, 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 Cuidado Tô de dó Quem precisar de cura me dá um grito Poder dar uma passada na estalha lá, Pati Não Sem passagem, não Pior que ela tá lá na mesma janela de novo É, tá mirada ali, ó Tá lá Sarda Sarda, vi tiro aí na janela Perto de você Peguei Boa Viu, Sarda Deixa eles duvidarem de você mesmo Esse trouxa Gente, eu tô achando que o Nico andando é o cara aqui embaixo Puta mentira Beleza, cuidado Nossa Senhora Tira a cara, tira a cara, Sarda Tira a cara que eu tô mirada aí Boa, Sarda Tira a cara não Mata eles Será que ele vai parar a janela? Ah, tem mais um lá, velho Os três lá no fundo, velho Falei Drone de choque lá não tem alguma coisa, Nico Nico, lá no cantinho Escada, escada No mesmo lugar que tava ontem Ai Ok, Nico Aí, esquerda aí Lá no fundo Costas, Nil, costas, costas Duiz, cuidado aí, tá? Costas, Nil Aí, isso Aí Tem cara lá também, velho A Twitch tá aí É o último, é o último Ai Tá lá ainda, mano Que filho da puta Ele tá lá, ele tá lá Não tenho certeza A Twitch tava ali A Twitch não é melhor aqui, ó Tá lá, tá lá Troquei com ele já Driss, fica parado, fica parado Nem fudendo que você errou, velho Não, não Eu ouvi o barulho Eu ouvi o barulho Ah, eu ouvi o barulho, velho Ele fez Ele vai rodar Pior que acabou agora, Doc Não acredito Não acredito, Magali Eita, Magali Vocês estão de laser? Algum de vocês aí está de laser? A M Tá Olha, eu tenho uma câmera da escada principal aí E uma câmera onde o Driss está ali, no thermal Se ver a polícia do seu lado, eu aviso Alô, vai pro lado, se for a força de matar o Niko, vai vendo 15 segundos Se ele matar o Niko, cair na frosta Não é o barulho que faz quando cai na frosta Nossa, eu odeio, mano, nada me irrita mais do que morrer de frost, velho Acho que talvez eu morrer no Capcom, quando é o segundo, sabe? Você baixa no primeiro e você fala, opa, vou ficar ligeiro Aí você mesmo assim cai no segundo, aí eu fico puto também Não, o pior é quando você fala que tem frost Só dói na época do bug do lightsaber Nossa, o bug do lightsaber era maravilhoso Você pegou essa época, ô sarda? Você vai de sledge ou...? Você quer ir? Você quer ir? Você quer ir? Não, pode ir, pode ir Eu vou tentar matar a saudade do Blackbeard aqui Você pegou, sarda, a época do sábio de luz? Acho que não, velho Qual que era? Mano, a gente aprendeu a bugar... Ai, ai Enfim A gente aprendeu a bugar o Capcom Na época o Capcom era imortal Ele matava, era uma só Aí, eu ficava... Qual é que era? Não, eu não ficava na direção da porta Não ficava, tipo, na batente da porta Ficava na... reto pra frente O cara passasse na frente da porta O bagulho estourava Caralho E matava dois, três caras direto, mano Direto E ficava parecendo um lightsaber, mano Porque eu ficava o laserzinho pra frente E bugava toda a mina Então você não tinha nem como ver o Capcom Cara, eu queria... Eu queria que o Capcom tivesse como você Colocar dois Capcom na mesma porta, cara Do jeito que ele tá agora Foda-se, coloca dois na mesma porta O cara não vê, o cara cai e morre Não, o Capcom é mortal Eu ia dar muita raiva Nossa senhora Vai tentar, vai tentar Vai É, três Três vai ser da hora mesmo É Vai, gente, né? Tô falando, vamos tentar É um de pique Tem um de pique Tá aqui, ó Onde eu pinguei Ai, que mentira, velho O Vigio tá ali em cima na casinha Ah, não morre É imortal essa porra aqui O Vigio tá atrás de você, Pati Eu sei Porra, dei no dock aqui na boca dele Filha da puta Ele tá com cinquenta de vida Acho o Vigio Airjab em posição Que... Da onde? Ah, tá bom na escada O Vigio Ele deu a volta Não tá mais ali, não Deu a volta Foi pra outra janela Pior que o maluco atirou Eu falei Tá, mirada ali Tinha um outro Caramba, é o Brian Cara, ligaram, hein, velho Banei o Ah, eu tô Eu vou entregar pro Ribamar, mano Acho que é uma das piores partidas da minha história Olha lá, eu tô lhe entregando Não, mano Voltei a jogar essa semana Não tem problema Tá divertido É quem liga pra ganhar Nossa Agora já laçamos a massa pra você Ó, tem um maluco na janela Deitou, né? Não Ah, mas Dá o que tá imortal, velho Pede uma curinha pra ele no chat E fala, mano Ao invés de tirar em mim, joga um Isso é incrível Ó, vou pingar o cara que tá na janela Vigio Amar Eita Ai, não deu teu Nossa Tancou, hein O movimento que ele faz pra sair do rapel Me deu pra pegar o cara É o movimento sensual, né? Sensual O movimento sensual Sensual O movimento é sensual Sensual O movimento é bem sexy Sensual Sensual Caralho Agora tem que escolher o bom Mas Caiax Caiax Qual que é o caiax? Caiax Cala dos mapas, né? Danones Pronto Para Gostoso Ih, caiu Cremoso A qualquer hora Você tem que ele vem falando aqui Não precisa pegar termite Blitz na defesa? Ah, entendi Lembra da época que tu dava alt-tab e conseguia voltar? Alt-enter Mantém a área, bombas protegidas Alt- Ah, é! Nossa, é verdade Aquela travada nessa tela de carregado Dava alt-enter Tu dava alt-enter e conseguia voltar Acho que eu tô terminando aqui Mas o foda é que também a gente aprendeu a travar essa tela Aí a gente às vezes travava pra ir no banheiro Nossa, caralho, era muito filho da puta Várias tretas Bons tempos, bons tempos Não me arrependo nem um pouco Vai vir um monte de cara pelo banheiro aqui de novo E se cuidar vai ruxando, eu aposto É, eles vão ruxar o mesmo esquema Cadê o Led? Joga uns uns Joguei lá na portinha, joguei um Vou jogar um aqui Ó, tem três rooks aqui ainda Mano, tem drone aqui no banheiro, velho Tô falando pra vocês Já aguarda aí, só tem uma janelinha Eu vou por cima aqui, vou circular de caveira Ei, filho da puta Aonde? Não, é uma porta lá Deixa eu deixar daqui sim, se dá pra pegar Só ter calma, cara Deixa eles virem Só ter calma Vontade de mijar, velho Vamos logo Só porque você falou, me deu vontade também Filha da puta Tava de boa Você falou, meu peru fez Vão do banheiro Vão do banheiro Vão parado Vão parado Vão parado Vão parado Vão parado carregadores Quer mais um, quer mais um Mano, mano, acho que eles estão com IQ, velho Carregando mais munição Vão parado, qualquer coisa eu tô aqui, tá em cima de vocês Tá tomando o joelho, dá uma mamadinha Vou rodar, vou atacionar Vão estrenar todas as viewmines, cara Beleza, o Nico decidiu carregar, gente É o seu Zé ali, mano Bolado, velho Acho que tem alguém Ah, não Ah, me pegou Aqui, ó Onde eu pinguei Tinha, me dronou Não, ia um cara dronando e outro avançando Voltam nesse nível do tryhard Meu amigo, o Nico está embragadíssimo Olha isso, mano, ele não dá essa skin, velho Que porra é essa? Nico, tinha mais um em cima, tá? Agora que eu não vi, você tá tentando aqui Eu até abri o VoIP Uai Não, tem um em baixo aqui, peguei Boa fonte, caralho Vai, seu Zé, aqui na escada, seu Zé, mata, mata, mata Ele tá ali? Ele tá ali? Ele tá ali? Eu tô ouvindo aqui, a gente tá de mim, acho que tá na escada Defuse tá comigo, defuse tá comigo Defuse aqui, ó Eu tava vindo em cima do... Ele vai ter que vir aqui Onde tá, defuse? Tá aqui em cima Com fonta Nossa, eu não sei se tem em cima, na sua esquerda deles Eu não identifiquei o som Ele na direita, ali mesmo É, lá no banheiro Não, eu tô aqui, eu tô aqui Boa Boa Ganhamos Sarda, queria agradecer você por me acompanhar nessa gameplay Onde a gente só animou o nosso time pela vitória Porra, é, total Eu digo mais, Sarda, se não fosse eu e você, não teriam ganhado Não, a gente matou um pouquinho, galera. Eu queria um close no seu Zé ali, mano. Naquele chapelão.